Meu nome é Juscelino Julião, sou pastor da Igreja Batista Veteu, no Capão da Embuia. A vida total da Igreja representa para mim, como pessoa, servo do Senhor Jesus, um retorno a uma prática da Igreja Primitiva. Um Evangelho simples, onde você se envolve dando o seu testemunho às pessoas e mostrando o que Cristo fez na sua vida. E além disso, o compromisso que você tem com Cristo e com a sua Igreja para ganhar mais vidas para o Senhor Jesus Cristo.